Olá, eu sou a Luca, estudo Psicologia, tô fazendo estágio aí, maior da hora, também sou locutora da Rádio Rock e aqui no Cada Casa um Caos a gente fala sobre os artistas com olhar direcionado aí para o psicológico, né? Tudo feito também com o Rafa Bolo da Pombo Produções, o professor Mário Sérgio Picorelli, né? Ele tá super na correria, então ele vai aparecer aqui vez ou outra. Hoje os comentários vão ser da neuropsicopedagoga Blenda Lima, o Insta dela tá aqui embaixo, chega lá é bem legal e o apoio é da melhor escola online do Brasil, a MusicDot, tem vários tipos de cursos e você pode fazer quantos quiser pagando só R$45,00, então cola lá, você vai aprender um som logo na primeira aula. Pra pegar esse desconto é só entrar em musicdot.com.br barra promoção barra Luca. Hoje, no Cada Casa um Caos, a gente vai falar sobre o Brad Pitt. William Bradley Pitt nasceu no dia 18 de dezembro de 63 em Oklahoma. Ele é o mais velho dos três filhos do William Alvin Pitt e da Jane Eta. Pouco depois do nascimento do pequeno Brad, a família toda se mudou pra Springfield, onde o meninote passaria sua juventude e a paixão ali, né, pelo cinema veio cedo. Apesar de criado por uma família cristã, né, em uma cidade pequenininha, os pais, aos domingos, né, colavam com a molecada ali num drive-in e foi nessas aí, né, sentado no capô do carro que ele se apaixonou pela 7 Marti. Só que essa chama ainda não tinha combustível suficiente. Até a faisca bater ali no querosene, né, o negócio foi que foi. O Brad foi do time de golfe, natação e tênis na escola. Uma vez formado, meteu vestibulando e entrou na Universidade do Missouri em 82 cursando jornalismo. E tava levando a sério, né, chegando pertinho, inclusive, de levar o canudo pra casa. Mas ali na reta final do curso, ele se ligou que todos os amigos de facul estavam arrumando trampo nas correspondentes áreas. E ele não tava preparado pra isso. Ele queria mesmo era atuar. Aí deu um estalo na cabeça e ele matutou. Se a oportunidade não tá aqui, eu vou até ela. Foi aí que o jovem Brad meteu o louco, trancou a facul, faltando duas semanas ali pra pegar o canudo, entrou no carro, foi pra Los Angeles tentar a sorte, só com 325 dólares no bolso, mas com muita disposição, né. Não chegou arrasando não, viu. Antes de figurar ali na tela grande, ele fez uns trampinhos diferenciados, vamos dizer assim. Tipo o mascote do El Pollo Loco, né, ele ficava fantasiado ali. Frangão Amarelo, performando umas coreografias cativantes pra atrair o público pro restaurante. Mas ele não tem vergonha nenhuma disso, assim. É super legal, né. Ele disse numa entrevista pra Ellen DeGeneres que fez o que tinha que fazer pra poder comprar rango e sobreviver. E tudo bem, né. Outro trampo alternativo era de motorista de limusine. Ele era encarregado ali de transportar dançarinas exóticas pro baile dos enxutos ali por toda Los Angeles. Ou seja, ele trampava de leve trás de stripper pra despedidas de solteiro. E esse foi o trampo que acabou abrindo os caminhos, você acredita? Uma das meninas aí fazia aulas de atuação com o lendário professor Roy London e deu o papo ali pro Brad Pitt. Mandou a real e falou, e aí tio, por que você não encosta lá pra ver qual é que é? E ele foi mesmo. E foi aí que o jogo começou e o Brad Pitt apertou o start na carreira de ator. Menos de um ano depois de começar essa correria, né, ele tomou uma assinada fera de um agente e deu o pontapé inicial na telinha. Começando com umas pontinhas aqui, outras pontinhas ali, depois pontuando em papéis maiores, né, em séries como Another World, Anjos da Lei, lembra? As paquitas geriátricas e os Falcons vão lembrar, né. O protagonista, inclusive, era o Johnny Depp, tem episódio dele aqui também que tá bem legal. Dallas também foi outro que ele fez, né, sempre fazendo o papel do cara gato, assim, bonitão. Ele estreou nos filmes meia boca, mas foi no clássico de 1990 até o Miloís que ele apavorou, é demais esse filme. Daí pra frente começaram a aparecer papéis de maior responsa, né, e conforme os trampos iam chegando, o sucesso ia aumentando, e ele ia ficando impressionado com todos os holofotes ali virados pra ele. Só que nessas começou a bater umas bads, então ele descontava tudo nas biritas, nos temakis de já. E não era pouca coisa não, viu, o Brad conta que ficava o dia inteiro no sofá, assim, panguando, fumando, até ficar molenga, total invertebrado, assim. O que acabou ajudando ele com o seu papel de maconheiro no longa True Romance de 93, que o roteiro é de ninguém menos do Quentin Tarantino, que virou muito amigo, né, os caras viraram parceiraço, assim. Ali começava essa amizade aí, né, que renderia frutos espetaculares num futuro próximo. Nesse meio tempo, sendo uma estrela em ascensão e portador de um chassi de dar inveja, o Brad Pitt levantou um currículo aí de, vamos dizer, de beliscadas, assim, invejáveis, né. Teve um negocinho ali com a Juliette Lewis, com a A.J. Daly, com a Christina Applegate, né, que diz que trocou o Brad pelo Sebastian Bach do Skid Row, por exemplo. E contribuiu na confecção aí de chifres do Mike Tyson ao rabiscar uma comprometida Robin Givens. Se você quiser saber sobre esse esquema do Mike Tyson, o que ele fez quando viu a cena, vá lá ver, tem episódio dele. Mas mesmo vivendo o sonho, o menino Brad não estava feliz. Tinha figurado em grandes títulos até então, como os sensacionais Entrevista com o Vampiro e Lendas da Paixão. Mas não tinha achado nenhum papel realmente gratificante ou inspirador, até que ele conheceu a fera David Fincher. E era exatamente o tipo de trampo que o Brad estava no veneno pra encontrar, né. Depois de uma série de beliscos, ele encontra a seriedade nos braços de Ginnett Peltron, que conheceu no set de Seven. E o cupido veio com os dois pés no peito, tornando os dois instantaneamente o casal queridinho de Hollywood. Combinavam demais, combinavam mesmo, tanto que eles iam no mesmo cabeleireiro, sabia? Pra combinar a penteada lá, não sei. Nessa época, inclusive, o Brad chegou a peitar o Harvey Weinstein, né, quando descobriu que o produtor assediou a noiva. Ele chegou a ameaçar o cara de morte, caso ele fizesse alguma coisa com ela de novo. Décadas depois da treta, foram realizadas mais de 70 acusações de assédio sexual contra o produtor, que tá preso. Incluindo nomes de atrizes como Ashley Judge, Kate Beckinsale, a Salma Hayek, a própria Ginnett Peltron, a futura Angelina Jolie, que aliás ficou puta, né, porque ele defendeu a ex. E quando ela contou que passou pelo mesmo, ele meteu um vida que segue ali, não sei de nada, e continuou, inclusive, trabalhando com ele. Enfim, tudo ia muito bem, até que em 97, a flecha do cupido se parte e o casal se separa. E a Ginnett mata a responsa no peito e diz que foi porque o Brad queria meter o casório e ela ainda não se sentia preparada, que aí rolou o The End. O Brad seguiu o baile, né, metendo ali um globo de ouro no bolso pela atuação espetacular também em Doze Macacos. E no ano seguinte, em 98, enquanto tava terminando de filmar o melhor filme do planeta, o inigualável Clube da Luta, cola um encontro às cegas arranjado pelo agente dele com ninguém menos que Jennifer Aniston. Aí o cupido veio com as 10 e o romance foi instantâneo. E tava lá o Brad novamente figurando, né, o casal mais queridinho de Hollywood, quiçá do mundo. Meteram o casório caríssimo em Malibu, ele chegou até a fazer uma participação bem legal lá no Friends. Friends é demais, né? Ele já era ultra famoso nessa época e o relacionamento com a Ginnett trouxe ainda mais atenção pra ele. E ele começou a dar aquela bodeada de novo. Lembra lá do começo que ele ficava fumando, tem maquidijá pra cá, birita, então. Só que dessa vez o buraco foi mais embaixo, ele voltou a fumar, mas muita maconha, mais que o Planet Ramp e o Cypress Hill juntos, assim. Ele ficava o dia inteiro vegetando e isso acabou evoluindo pra uma depressão bem importante. E aí começou o abuso também, mais ainda nos Biri Night, birita direto, afundou o pé na jaca mesmo, na melancia, na feira da fruta inteira e tava nessa espiral aí de maconha, álcool e tristeza que não acaba mais. Até que ele decidiu que não dava mais pra ficar assim e resolveu dar um rolê. Viajou pra Casa Blanca e teve contato com um nível de pobreza que ele nunca, nem sequer imaginou que existia. E isso mexeu muito com ele e o Brad entendeu que a sua depressão, né, ele disse, não era nada comparado com aquilo tudo que ele tava vendo, né, com a vida das pessoas. Foi aí que segundo ele deu um estalo e ele parou com a maconha. Quer dizer, reduziu um pouco, né, e resolveu levantar do sofá. Aí a vida dele mudou e essa foi uma das razões que aproximaram ele de uma estrela hollywoodiana que também tinha essa vibe altruísta e um coração tipo giga, que é a Angelina Jolie. Né, ele ainda tava casadão com a Jen quando trombou a Jolie no set. Aquela história, né, do Senhor e Senhora Smith, 2004, piu-piu-piu pra cá, piu-piu-piu pra lá, enfim. Mas isso aí não impediu, né, do Cupido jogar a frecha por cima da cerca e bateu na hora. E todo mundo sabe onde isso deu, né, a Jen infelizmente acabou pra escanteio, além de tomar uma rasteira ali do nada, ainda teve que acompanhar de perto o desenrolo ali dos dois. Já que o Brad mais uma vez carregou o cinturão do casal mais badalado com ele pro relacionamento com a Jolie e a vida dele se tornou foco da imprensa de novo, de Hollywood, do mundo. E não tinha mais essa de casal queridinho, eles eram o casal, Brangelina, né, tava nos noticiários, dia sim, dia sim. O relacionamento rolou legal por 12 anos. Em 2016, a Angelina entra com o pedido de divórcio e o casal Brangelina chega ao fim. De acordo com a Angelina, né, atriz, diretora e tudo mais, ela resolveu se separar pelo bem da família. Saiu em tudo que é lugar por aí, que o motivo foi que o Brad tava arrastando e ficava pistola e tinha acessos de raiva e tudo mais. No momento ali que isso começou a parecer perigoso pras crianças, a Jolie puxou o fio da tomada. Diz que a relação já não vinha legal há tempos, mas o estopim mesmo foi uma viagem de jato ali que a família fazia. E aí ele exagerou nos Birinite, esse lado raivoso veio à tona e começou uma treta colossal, rolou grito pra tudo que é lado, envolveu o filho mais velho, né, do casal, Maddox, que tinha na época da treta 15 anos. Cinco dias depois dessa briga, ela pediu o divórcio. Eles ainda estão presos aí numa batalha tensa de custódia, depois que a Jolie alegou violência doméstica contra ele. Em novembro de 2016, o FBI anunciou que nenhuma acusação seria feita contra o Pit e inocentou ele de qualquer irregularidade. Daí pra frente, foi só luva, foi só trocação. A Jolie entrou com um pedido de custódia integral dos seis filhos e perigou perder a guarda da meninada, porque ficava dificultando as visitas do Brad e chegou a denunciar por não pagar direito a pensão das crianças. Foi só em maio do mesmo ano que o Brad conseguiu na justiça a guarda compartilhada das crianças, que no final das contas são as mais prejudicadas nessa história toda, né. A Jolie até quis envolver os filhos no processo pra que eles testemunhassem contra o pai, mas não rolou. Bom, desde então, diz que o Brad parou com os negocinho tudo, né, maconharia, Billy Knight, tudo. Tá sóbrio, né, na jornada aí pra melhorar e se reconectar com os filhos. O Maddox, que é cambogiano, né, o Pax, que é vietnamita, a Zahara, que é etílpe, os biológicos são o Shailon e os gêmeos, a Vivian e o Knox. Assim como a ex, né, o Brad é super ativista e ajuda inúmeras instituições, né. O Pete é um dos ativistas mais ou discursos entre os principais nomes do cinema. As causas que ele se envolve são várias, né, e muitas dessas causas ele pede ó, pra deixar no gênero. Nem precisa pôr meu nome, não, só pega aqui essa maletinha e vai que vai. Sobre a carreira, nem precisa falar nada, né. Ele é premiadíssimo como ator e também como produtor, inclusive disse que prefere produzir e atuar. Ganhou Oscar, Globo de Ouro, Emmy, BAFTA, enfim, fez uma pá de medalhões do cinema, como o sensacional Bastardo dos Inglórios, do Mica de Coco, Margarete. Era uma vez em Hollywood sensacional, Troia, Onze Homens no Segredo, aquele encontro marcado, maravilhoso, né. Um dos maiores nomes de Hollywood, tem essa lataria invejável aos quase 60 anos de idade. É só jogar o nome dele aí nos Netflix da vida, que certeza que vai ser um filme legal, não tem erro. Bom, vamos ver a maravilhosa Blenda Lima, com a autora do livro Habilidades Socioemocionais, que vai ser lançado agora, em novembro. Blenda, querida, qual o efeito, conta pra gente, qual o efeito do divórcio e o que pode ser feito pra amenizar os efeitos? Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigada, Luca, pelo convite para falar sobre um assunto tão delicado que é o efeito do divórcio nas crianças e nos adolescentes. Sim, cada filho e cada família são únicos, com diferentes pontos fortes e fracos, diferentes personalidades e temperamentos e vários graus de recursos sociais, emocionais e econômicos, bem como diferentes situações familiares antes do divórcio. Um fato que devemos levar em conta é que tudo o que afeta na infância marcará para o resto da vida. É comum que as crianças se preocupem em perder o pai caso estejam morando com a mãe, ou acreditem que possam salvar o casamento dos pais. Outro comportamento é culpar um dos lados pelo rompimento e dividi-los entre bom e ruim. Assim, de acordo com estudos, o divórcio demonstrou reduzir a competência futura da criança em todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos familiares, educação, bem-estar emocional e poder aquisitivo futuro. Tanto criança como adolescente pode perder o tempo que passava com cada um dos pais antes do divórcio, perder a segurança econômica e emocional, ter o amadurecimento social e psicológico reduzido, mudar sua visão sobre o comportamento sexual, perder sua fé e prática religiosa, ser fisicamente menos saudável e ter um risco maior de sofrimento emocional. Os filhos sofrem com o divórcio, com as discussões e com os maus entendidos e tudo o que pode ser gerado na separação. Muitas crianças e adolescentes acabam tendo problemas na escola, começam a utilizar álcool e drogas em uma idade muito precoce. As crianças sofrem quando o primeiro relacionamento que elas têm como referência fracassa. Os pais precisam enfatizar que a criança não é responsável por aquela decisão. Muitas vezes, a atitude dos filhos se torna um estupim para uma briga. Isso faz com que a criança entenda que é ela que está fazendo que os pais briguem. O filho precisa entender que não é culpado pelo que está acontecendo. Mesmo que esteja sofrendo muito, os pais devem conversar com os filhos e esclarecer as suas dúvidas e preocupações. Explicar-lhes que não importa o que vai acontecer e quais as transformações que acontecerão no seu ambiente. Sempre serão amados e poderão contar, tanto com o pai como com a mãe. Os pais devem assumir o compromisso de reconstruir a segurança e a autoestima da criança. O final desejável de uma separação é que os pais não confundam o casal conjugal desfeito com o parental, que continua para sempre. Há muitos outros pontos e assuntos sobre esse assunto e, com certeza, a ajuda de um profissional especializado será muito útil. Abraços! Curtiu? Tomara que sim! Se sim, seria simpático você comentar, passar esse vídeo para frente. Vamos aumentando aqui a nossa comunidade de pessoas que amam música e psicologia. Semana que vem tem mais. Valeu! Beijo! Me segue no Insta! Tchau! 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 Tchau!